Papai Papai é meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo Papai Papai Hoje é um dia muito especial Eu só quero te lembrar Eu só quero te lembrar Eu só quero te lembrar Eu te amo Papai Eu só quero te lembrar Eu só quero te lembrar Que eu adoro Vida com você E com você Vida com o que eu pedi Papai é meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar E você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Porque Geri Eu só quero te lembrar Eu só quero te lembrar Eu só quero te lembrar E eu um dia especial Eu só quero te lembrar Eu só quero te lembrar